Oi pessoal, bem-vindos ao canal Partidores do Lucas Neto! A Jessy mostrou como foi a tarde dela com a sua irmã gêmea, a prenda e também com o Luke! Antes de ver, deixa um likezão no vídeo se você gosta da Jessy, comenta e se inscreva aqui no canal! Aqui você tem vídeos novos todos os dias! Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo de novidade! Story número 425, né mãe? Sim! De novo, a gente tava falando um negócio... Ela montava da minha postura, falou que eu tava sem postura... É, ela tava dando assim, ó! Eu tô com uma formiga em final! Ô, é sério, eu tô com um programa sério de postura! Eu quero fazer RPG, a Rê falou pra fazer RPG! Alguém conhece? Alguém conhece um fisioterapeuta que eu faço? Vou falar com a Rê também! É, porque eu ando assim, eu tenho essa mensagem, sabe? Enfim, a gente tá dando uma caminhadinha, depois de almoçar, de beber algumas coisas... E... Porque hoje de manhã eu não caminhei, e eu sou de lei, né? Todos os dias eu caminho 40 minutos e uma hora! E hoje ela não fez... Porque ela foi resolver coisa no... Muito longe, então tão distante! E aí agora a gente tá... Dando aquela caminhada pra ser passando, entendeu? Tava falando com a Jéssica, quando eu puder voltar... É o Luke! É o Luke! Ai, não acredito! É tarde pra baixinha! Não mudou o Luke! É, quando eu puder voltar pro box e pro crossfit de você, eu vou ser um longe, vocês me aguardem, que eu acho que o meu Instagram vai ser... Parece ser bizarro! Saudade! 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 Saudade!